Lá, 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 lá PH, eu te amo Deixa ela mal de boldo pra ela jogar a buceta na pica Deixa ela mal de boldo pra ela jogar a buceta na pica Ela na onda se cita, ela na onda se cita, se cita Ela na onda se cita, ela na onda se cita, se cita Tu quer maconha? Tu quer maconha? Tu quer loló? Tu quer maconha? Tu quer loló? Tu quer maconha? Tu quer lolá? Vem pro pico, cai pra cá, dá uma mamada só Vem pro pico, cai pra cá, dá uma mamada só Na safadinha do Insta, hoje eu vou te mencionar Vou postar um vídeo botando tu pra mamar Vou postar um vídeo botando tu pra mamar Tome uma letida da leitada Toma letada, leitada Toma letada na cara, safada Toma letada, leitada Toma letada na... caralho Toma letada, leitada Toma leitada na cara safada Toma leitada na cara Toma leitada na cara safada Tenta sem dó Tenta sem dó Tenta sem dó Louca de loló Em troca de loló Olha o que essa mina fez Fudeu com cês Fudeu com cês Tu quer loló Tu quer loló Ela ficou desmorteada Com cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo Puxa tudo de uma vez Quero ver se tu fica louca Quero ver qual é da novinha Bota duas mãos na frente Junta uma mão na outra Desce com o dedo na boca Sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca Pensa muito não E a LV do MDP É ele que tá presente Ó a espiranda Isso é nóis piranhas Ano Legenda por Sônia Ruberti